Não pra que lamentar Se o que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tende a aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu, veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo que é Infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você venha se redimir Os erros que tão desistiu Por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Foi sem entender Que amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu, veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou, fez o que quis Agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me incomode o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando Você vem assim, redimir Os erros que tanto insistiu por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Pra escutar Se precisa pode me procurar Quero ouvir Se precisa pode me procurar Eu quero ouvir Se precisa pode me procurar Lá, 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 Amém.